Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Passando aqui para falar duas coisas muito importantes. A primeira é que hoje é aniversário do canal! Hoje o canal completa sete anos. No dia 15 de setembro de 2015, eu colocava o primeiro vídeo no meu canal do YouTube. E eu sou muito feliz por compartilhar as minhas aulas com todos vocês, além da minha sala de aula, né? Além das minhas quatro paredes da minha sala de aula, eu posso compartilhar aí as minhas aulas com vocês, podendo ajudar milhares e milhares de pessoas. E a segunda notícia boa que eu quero compartilhar aqui também é que hoje faz sete dias que eu estava na Educom Global lá em Nova York, reunida com centenas de educadores do mundo todo, podendo compartilhar e também aprender muitas experiências, muitas coisas boas para poder melhorar ainda mais o meu trabalho aqui com vocês. E eu quero mostrar aqui, olha, lembrancinhas que eu trouxe lá da Educom Global. Deixa eu só tirar aqui o meu estojo, que está apoiado no meu celular, para poder virar a câmera e mostrar. Então, vamos lá. Essa daqui é a bolsa que nós ganhamos lá dentro da bolsa. Tinha aqui, olha, esse caderninho. Ele é de folha de papel quadriculado. Eu fiz algumas anotações. Essa daqui é a minha foto, que estava lá no painel, junto com de todos os demais educadores do mundo todo, né? Veio também essas três canetas para fazer as anotações. Fiz várias anotações aqui, muitas ideias. Meu crachá, alguns adesivos. E olha que fofinho esse daqui. Aí, esses outros aqui, eles estavam em uma mesa, e nós podíamos trazer como lembrancinhas. E aí, eu trouxe para mim e para a Dani, né? Esses lápis, mini lápis de cor. Olha que fofinho. Mas para enfeite, né? Mas são tão bonitinhos, dá até dó de usar. Aí, tem aqui dois lápis, um apontador. Essa bolsinha aqui, né? Esse estojo. E olha só que legal. Parece uma caneta, né? Mas é giz de cera, pessoal. Tem várias cores, ó. E a gente pode mudar e fazer aí a nossa pintura, enfim. É uma reguinha com aqueles balõezinhos. Agora, eu esqueci o nome desses balõezinhos aqui. Alguns bótons, ó. Uma rosa, uma margarida, uma maçãzinha. Escrita New York, um átomo. O mais lindo de todos. É uma lampadazinha, um hexágono e um vasinho de cacto, né? E aqui também tem dois post-its. E o que eu gostei? Eu gostei de tudo. Mas olha isso daqui. Eu fiquei encantada com essa mini lousa, né? Esse mini quadro branco. E aí, tinha essas canetas. Eu trouxe uma de cada cor. E eu quero fazer alguns videozinhos usando essa mini lousa aqui com esses canetões. Olha que legal. Vou pegar um aqui pra vocês verem, ó. Ele tem um ímã, então, ó. Fica grudadinho pra não perder. Então, por exemplo. Agora, eu vou fazer rapidamente, mas depois eu faço bonitinho. E outra também. Aqui eu tenho uma luz refletindo. É claro que quando eu for fazer, nós não teremos isso. Então, vamos supor aqui a expressãozinha. Dois mais dois multiplicado por dois. E aí, qual é a sua resposta? Meu dois de lacinho. Meu dois de lacinho. Ó, não gostei desse dois aqui, né? Então, eu apago ele, ó. Olha que bonitinho. Apago ele pra fazer ele mais... Isso. Bonitinho. Bom, aqui nós temos uma expressão onde eu tenho uma adição e uma multiplicação. E aí, qual será que é a resposta correta? Seis ou oito? Tô dando um exemplo aqui do que eu quero fazer com vocês com essa lousinha que eu achei fofa e esses canetões aqui. Então, vamos lá. Quando nós temos uma adição e uma multiplicação, primeiro nós vamos calcular o quê? A multiplicação. Então, permanece aqui, olha, esse dois. Permanece o sinal de mais. E vamos calcular. Duas vezes dois, quatro. Dois mais quatro, seis. E aí, você acertaria? Então, é claro que depois eu vou trabalhar com uma iluminação melhor, né? Porque ficou bem estourado, dificulta. Mas, enfim, queria mostrar isso daqui pra vocês, porque eu achei bem prático. E compartilhar também aqui com vocês esses dois momentos incríveis da minha vida, tá bom? Então, pessoal, beijos no coração de cada um de vocês. E, ó, aguardem aqui os videozinhos curtos na mini lousinha, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até mais!